Sem mais delongas, professor, para a Hub 23 Assof do Rob e para ktl.com, o que achamos da entrevista de Lucas Leiva? Pois é, eu quero só deixar um abração aqui para o Gui Marques, que foi bem participativo durante a coletiva, o Gabriel Fleck também, um abraço aqui para o Eduardo Farinon, o Evandro Lazzarotto, o Marcelo Sky, Gustavo SB, o Sérgio Azul Lima, deixa eu ver quem mais, o Marcelo Domingues, o Flávio Azul, Flávio Azul, Flávio Alberto Prado Azul, é o Sérgio. E, cara, vamos falar um pouquinho sobre essa coletiva, tá? A primeira coisa, antes eu estava falando sobre o que eu acho que o Lucas Leiva representa para o Grêmio, daí começou a coletiva e eu interrompi, claro, porque, obviamente, a prioridade é da coletiva, tá? Mas a segunda coisa, só para eu conseguir completar esse raciocínio de qual é a importância que o Lucas Leiva vai ter para o Grêmio, além da experiência, na minha opinião, é uma qualidade de meio de campo que vai dar sustentação para que a gente consiga levar a bola com mais qualidade para frente. Por que eu estou dizendo isso, tá? Porque hoje, o que o time do Grêmio tem é um sistema muito complicado, com três zagueiros e três atacantes, que eu não sei se o Roger Machado vai manter, mas que eu sei que, nesse momento, com o meio de campo com apenas dois jogadores centralizados e outros dois que estão mais nas alas, a bola não passa por ali. A bola vai direto para o ataque. Indo direto para o ataque, tu facilita a vida do defensor e isso faz com que o Grêmio tenha pouquíssima posse de bola. A chegada de Lucas Leiva nesse meio de campo vai fazer com que a bola passe também pelo meio de campo. Agora, o Geromel pode roubar essa bola e entregar para um jogador de meio de campo sem medo que alguém dê uma canelada e a bola retorne para o adversário perto do seu gol. Tem para quem entregar, né? Tem para quem entregar. Acho que isso, para mim, é o principal do Lucas Leiva, mas ele próprio, na coletiva, fala diversas vezes que não vai jogar sozinho. Não vai jogar sozinho. E aí, eu destaquei algumas coisinhas que eu gostaria de trazer da coletiva do Lucas Leiva. E, claro, eu quero que o pessoal também coloque os seus destaques aqui nos comentários. Daqui a pouco a gente vai dar luz para isso, tá? Mas o Lucas Leiva, ele fala o seguinte. O Denis veio falar da parte financeira e eu perguntei do time. Isso são aspas de Lucas Leiva. Eu achei isso fantástico dele já colocar agora. Por quê? Porque antes do Lucas Leiva começar a coletiva, o Denis Abraão deu a palavra dele, começou a falar ali do Lucas, da importância do Lucas. Mas o Denis bateu muito na tecla do esforço do Romildo Bolzano, de esticar a corda, de fazer economias financeiras para poder trazer o Lucas Leiva. E, querendo ou não, eu vi que vários torcedores acharam isso meio constrangedor e eu também achei constrangedor. Eu achei muito. Estava falando com o César aqui que eu fiquei, cara, não bate nessa tecla, mano. Porque a gente sabe que tem esforço. Claro, desculpa, professor, mas eu acho importante, senão daqui a pouco passa e o cara não fala nada. Meu, isso começa uma relação meio de atrito e não é nenhuma crise, não tem nada a ver com isso. Mas fica uma relação tipo assim, putz, cara, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Por que tu tá relembrando umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Pelo menos eu, se fosse o Lucas, ia ficar tipo, porra, meu, nada a ver, cara. Eu tô aqui, vou querer jogar. Então vamos falar do time, vamos falar de outras coisas, sabe? É, eu senti exatamente da mesma forma, tá? O Denis Abraão fala desse esforço financeiro e eu valorizo isso, tá? Eu valorizo esse esforço financeiro que o Grêmio fez pra trazer o Lucas Leiva, contanto que esse esforço não significa que não venha mais nenhum jogador depois também. Porque depois tu jogar, que nem a gente discutia antes, tu usar tua única cartada no Lucas Leiva também é perigoso, porque o Lucas Leiva é um jogador de defesa e o Grêmio precisa fazer gols. Então, o Lucas Leiva é importante? Sim, mas não é tudo. O Lucas Leiva não é tudo. O Grêmio precisa ainda ir ao mercado, precisa achar alternativas pra fazer gols, porque não adianta todos os jogos terminarem empatados. Se todos terminarem empatados, o Grêmio não sobe. O Grêmio precisa fazer gols também. Então o Lucas Leiva, importantíssimo. E aí o Lucas Leiva, quando o Denis veio falar da parte financeira, ele falou, tá aí o time. Como é que tá o time? Eu quero saber se eu posso contribuir, se eu posso ajudar. Por quê? Porque ele, o Lucas Leiva, apesar dele ter uma preocupação financeira como qualquer trabalhador brasileiro, porque não adianta achar que o cara vai vir jogar de graça, ele também já tá com a vida feita. Então ele tá pensando assim, ó, meu sonho é retornar pro Grêmio, mas eu vou retornar pra um Grêmio em que eu vou conseguir ajudar, vou conseguir jogar, ou vai ser um triturador de jogador lá? Eu vou lá só pra me queimar, só pra queimar meu filme com a torcida. Como é que tá o time aí, Denis? O Lucas é inteligente, cara. O Lucas é muito inteligente, não tem? E o próprio Lucas completa dizendo, falei com o Jeromel, falei com o Roger e cheguei à conclusão de que sim, eu posso ajudar. Se ele chegou a essa conclusão conversando com os dois maiores expoentes que tem no Grêmio hoje, que é o treinador Roger Machado, multicampeão com o time do Grêmio enquanto jogador, e com o Jeromel, que é o capitão do time e multicampeão como jogador, se o Lucas Leiva chegou a essa conclusão, eu vou assinar embaixo. Eu vou comprar essa. O Lucas Leiva tem sim como ajudar. E aí, claro, eu fiz a minha análise de que ele vai ser esse desafogo do meio de campo, mas também a gente tem sempre que lembrar que o Lucas Leiva é jogador de defesa. Ele é um jogador de primeiro volante, que ele vai dar sustentação pra defesa e qualidade de toque de bola pra levar essa bola pra frente. Agora, se o Lucas Leiva vai tocar essa bola no pé do Janderson e o Janderson vai tropeçar nela, aí isso fica claro do quanto a gente ainda precisa ir ao mercado, precisa ainda qualificar o elenco. Até porque também, né, professor, o time do Grêmio a gente sempre brinca, né? Ah, tem que ter uns vagabundos, né? Tem que ter uns vagabundos, entre aspas, né? Tem que ter o cara mais malandro, o cara que gosta de uma noitezinha de vez em quando, tal, porque traz uma malandragem necessária no futebol. Tem que ter, tem que ter. Mas, gurizada, quando a gente fala do time do Grêmio, às vezes a gente se refere dessa forma, né, falta malandragem do Grêmio em campo, agora falta malandragem do Grêmio dentro de campo, porque fora, o que tem de malandragem fora, rapaziada, pô, eu ia falar, vocês não têm noção, mas vocês têm, vocês têm noção porque todo mundo sabe.